Música Está aí a nossa cidade E eu desejo boa noite a todos vocês A todas as pessoas do Rio Grande do Sul Que estão nos acompanhando a partir de agora Pois no dicionário Gentrificação, a palavra que vocês Estão acompanhando aqui no vídeo Significa uma ação que consiste no restabelecimento De um setor imobiliário degradado Que constituído pela restauração Ou revigoração de imóveis Faz com que esses lugares Supostamente populares Sejam enobrecidos Mas pode ser também, quem sabe em outras palavras Construção de novos edifícios Que afetam a população de baixa renda Local que vive nas cercanias Mas afinal Como se dá este processo Quais são os seus impactos Gentrificação é o assunto do programa de hoje Nós estamos recebendo O vice-presidente do Instituto Dos Advogados do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul Rafael Passos E o professor do pós-graduação De arquitetura da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul, Carlos Ribeiro Furtado Você pode participar do nosso programa Através da nossa página No facebook.com.br Cidadania TV Pode também enviar a sua pergunta Através do telefone 3230 1530 Ó, está aí a nossa página Os assuntos que a gente tem tratado no programa As dicas que são dadas aqui No Minuto da Cidadania Tudo isso você pode acompanhar Vai lá, curte a página Vai acompanhando os assuntos E vai ficar sabendo Ficando por dentro De tudo que se passa aqui no Cidadania Boa noite a vocês Bem-vindos Não sei se eu fui bem Eu peguei o termo assim O mais amplo Nossa, a gente procura Esse termo E tem vários dicionários E cada um diz uma coisa Mas eu queria ver assim Como é que se dá Esse processo mesmo De gentrificação E como é que ele pode ser aplicado Até as nossas cidades Aqui, as cidades brasileiras Professor? Bom, essa descrição Toda essa gentrificação É um pouco antiquada Já se é no início É o que estava no dicionário Não, mas assim Isso evoluiu muito Nos últimos tempos Em função da complexidade Que tem se dado Esse processo lá Esse processo de gentrificação Ele vem Gentry É a referência A classe média Utilizada na Inglaterra Esse termo vem da Inglaterra Vem da Inglaterra Você foi desenvolvida Por uma socióloga Ruth Glass Na década de início Final da década de 50 Década de 60 Quando ela percebeu Esse movimento Esse retorno Por isso eu digo O conceito Está muito relacionado A esse período Que é o retorno Da classe média Aos centros urbanos Aos centros de Londres Por isso Gentrificação Quer dizer É a retomada Do centro de Londres Pela classe média Que então Estava vivendo Na periferia Expulsando A classe Trabalhadora De renda mais baixa Dos centros Que vinha ocupando Isso aconteceu também Em Nova Iorque Não, hoje Isso é estudado Muito no Canadá Na França Nos Estados Unidos Quer dizer Especialmente Nos grandes centros urbanos Como Nova Iorque Lá No Brasil Recentemente Eu acho Que eu não sei Se o meu estudo Aqui sobre gentrificação Talvez tenha sido Um dos primeiros Até a tradução Do termo Para gentrificação Eu acho Que foi Não sei Se fui eu Que conheci Pela primeira vez Esse termo aqui Mas a utilização E o estudo Dos processos De forma Que nós pudéssemos Utilizar esse conceito Aqui no Brasil Tiveram que ser Revistos Digamos Porque a classe média A classe baixa Que é Um pouco diferente Da classe baixa De renda baixa Inglesa O tipo de moradia Também é um pouco Diferente Nós sabemos Que em Londres Não existiam favelas A localização Da classe de renda baixa Que em Londres Ela se deu Pelo antigo processo De ocupação Das indústrias Dos centros urbanos Quer dizer As indústrias saíram E essa classe De renda baixa Permaneceu morando Até esse período Da década de 50 No centro de Londres E por uma série De razões De valorização imobiliária De retorno Do capital imobiliário No centro das cidades Esse processo Teve início Quer dizer Pelo menos Pela primeira vez Foi detectado Por essa sociólogia E aqui em Porto Alegre Se nota Olha Aqui em Porto Alegre O estudo Que eu desenvolvi Foi no quarto distrito Isso foi feito Iniciado Iniciei esse estudo Na década de 70 Quando ali Não havia Absolutamente Classe média Morando Aliás O contrário Foi quando Acho que a classe média Tinha alta saída Ali Não Ali Ali existia Nunca teve Ali No quarto distrito Vamos falar Basicamente Do Maitá Porque assim O processo Teve início ali No bairro Maitá Bem norte E no bairro Maitá Existiam duas áreas Uma área A mais alta Ocupada pelas indústrias Que é onde tem a Rê Tem uma série de indústrias De tesselagem E a zona mais baixa A Lagadiça Que é a zona de fundo De tal estado do Grêmio Que era uma zona Que não tinha valor comercial Para ninguém E era ocupado Pela Uma população Que não tinha acesso Ao mercado formal Da habitação Até recentemente Até quando Essa área Houve a construção Do DIC Que iniciou O processo De Sim, uma área Muito alagadiça Depois houve Aterro em várias áreas Daquela Daquela região Mais baixa Depois Foi implantado Um sistema De macro drenagem Que melhorou Bom, então A área Passou a ter valor Comercial Para os outros Setores Vamos ouvir também O Rafael Para não ficarmos Falando aqui O IAB Vocês sempre Debatem Esse é um assunto Que vem Esse é um assunto Que tem Ele vem O quarto distrito Já foi debatido Especificamente A gente aproveitou Também o ano passado A vinda de um professor O Carlos Insulsa Para um curso Na universidade Na pós-graduação Em planejamento urbano E fizemos uma palestra Um debate com ele Lá no IAB Numa quarta do IAB Mas E isso Ele é um chileno Professor chileno Que tem trazido Esse debate Para o contexto Latino-americano Que como coloca Bem furtado Quer dizer É muito complicado Trazer esse termo Com a especificidade Como ele foi cunhado Lá em 1960 Quer dizer Na década de 1960 Para essa socióloga E trazer para uma realidade Latino-americana Que é muito diferente Por quê? E vamos pegar o caso De Porto Alegre É bastante emblemático Porque aqui As classes Digamos de baixo As classes trabalhadoras Enfim Ou às vezes até Desempregadas Historicamente Utilizaram De outra estratégia Porque nunca tiveram Um acesso Por exemplo A políticas Habitacionais Públicas E muitas vezes Foram empurrados E empurradas Justamente A periferia Então quer dizer Se tu for olhar Por exemplo Estudos Que vai dar Lá nos Estados Unidos Bom Há um processo Ali a partir Dos 70 Quer dizer De um retorno Daquela classe média Média alta Suburbana Dos subúrbios Que moravam em casas E tal E voltam aos centros urbanos Então aqui não Aqui nós não temos isso Mas acredito sim Que há uma bola da vez Que vai estendendo Assim O conceito Até de quarto distrito Como eu falava antes É dizer Se nós pegarmos Aquela área Ali da voluntários Em torno da rodoviária E estender até o Maitá E até a Arena do Grêmio Que é um grande equipamento Nós vamos encontrar Dois elementos Que têm sido buscados Um por uma política pública Que a Prefeitura Vem tentando fazer E outro Uma proposta privada Que é a do Grêmio Que são dois componentes Que podem trazer O processo de gentrificação Se não houver políticas públicas Que tentem Frear esse processo Quais são esses dois elementos Um é o próprio equipamento Arena E não só o estádio Mas todo o complexo Envolve um shopping center Envolve uma série De outros edifícios Comerciais e residenciais E por outro projeto Que está sendo trabalhado Que a gente não desconhece Mas enfim Dentro da Prefeitura Que é o projeto Para o quarto distrito E essa região Da rodoviária Que tem sido trabalhada Porque quando foi construída A Arena A gente notou Que muitos Que houve uma especulação Imobiliária A construção A indústria A construção civil Tem prédios novos Que são construídos ali Até com a promessa De toda a região Especialmente navegantes ali Se tornar uma área Mais nobre Ali tu tens assim Tu tens que ver A classe de baixa renda E a classe média Nossa Que não é a classe média Inglesa também Então assim Nós temos que relativizar E redefinir isso aí Para nós estudarmos Essa ocupação Do bairro Maitá Eu me fixaria Porque foi onde começou Na realidade Já houve Em 1970 Na década de 70 Já houve uma tentativa De transformar aquele bairro Com a construção de prédios De quatro Sete E dez pavimentos Essa Porque o processo De gentrificação Nunca é Não é assim Decorrente Nós não temos exatamente Certeza Que ele possa vir a acontecer Embora façamos os investimentos Como no bairro do Maitá O que aconteceu aqui na Ilhota Professor Nos anos 70 também Que o que determinou Até o nascimento Lá do bairro Restinga Na zona sul Isso foi um processo De gentrificação Ali sim também Porque era uma zona De pescadores A Ilhota era um reduto Um dos redutos negros Tradicionais E ele Ele se integrou A um projeto Que vinha do CERFAL Quer dizer De um órgão federal Na época Um projeto Que chamava Cura Ele é a sigla É Cura E há uma perversidade Na sigla Mas que oferecia Recursos Aos municípios Para qualificar Os centros As áreas centrais Das cidades O que se utilizou Ali na época Foi A Retirar aquela população Dali Criando Aproveitando Já Que não é ele Que cria de fato A Restinga Mas ele aproveita Já o projeto Da Restinga E leva Aquela população Para lá E aí Bom Vai reservar Toda aquela área Para novos empreendimentos Mas assim Concluindo Comecei a falar É o seguinte Isso é um processo lento E muito demorado Quer dizer Houve essa tentativa Em 1972 Que foi frustrada Os prédios foram invadidos Isso no quarto de estreito Ali na região do Maitá Assim No governo Collor Eles conseguiram tirar Os invasores E aí vender os apartamentos A partir desse momento É que começa o processo De gentrificação Que a gente não percebe Que é muito Aí foram desenvolvidos Dois loteamentos Dois condomínios fechados Para a classe média São condomínios pequenos Com características Semelhantes A esses grandes condomínios Mas Todas as áreas reduzidas As áreas reduzidas Bom E aí esse processo Houve um investimento grande No parque ali Naquela área A construção De escolas secundárias Bom Aí lentamente Esse processo foi E hoje é consolidado Para o Estado do Grêmio Essas torres comerciais Que estão sendo construídas ali Então Esse é um processo Lento E a região central Como é que a gente pode Classificar o nosso centro Hoje Que tem prédios Abandonados Tem prédios Que são ocupados Tem pessoas Que estão investindo Até Achando que daqui a pouco Haverá um investimento Maior para a moradia Porque esse é um processo Não é esse fenômeno Seria um outro Não E pode ocorrer Gentrificação Com outras classes Sociais envolvidas Porque o que que se Durante muito tempo As cidades cresceram como? Se expandindo Então isso demandava Do poder público Muitos investimentos Em vias Sistema de transporte Toda Infraestrutura Até um determinado momento Isso passeia A ser desvantajoso Quer dizer Passou-se a investir No centro da cidade Que eram áreas Com baixo preço comercial Em função Da alta procura Que havia tido antes Nessas áreas de periferia E então inicia esse processo De retorno ao centro da cidade Quer dizer Hoje existe um processo De valorização No centro da cidade Uma procura De classe média E classe média Alta Para o centro da cidade E isso tem um reflexo Também vai ter reflexo No comércio Na parte de serviços Tudo isso Tende Não é só a parte residencial Que todos os setores Porque essa classe média alta Atrai Uma transformação Ou ela assim Ela causa uma transformação No serviço prestado também Sobre o centro O IAB tem debatido A ESMO E não só debatido Mas tentado agir Para um projeto Mais abrangente do centro Que está sendo Vai ter Vai ser atingido Por esse projeto Por exemplo Do Cais Mauá Da Orla Quer dizer Que são projetos De renovação De qualificação Da Orla Que não estão sendo pensados Alguns instrumentos Que podem colaborar Para frear Esse processo De gentrificação Porque ele tem que ser Encarado de fato Como um processo A priori negativo Acho que isso tem que ter claro Por quê? Porque a gente precisa Nas nossas cidades Um pouco mais de equilíbrio Entre as classes No território Então, por exemplo Pensar Por exemplo No quarto distrito Que já tem Uma boa margem Em todo o PIEC A entrada da cidade Está ali De população Que já está estabelecida Foi atendida Por políticas públicas Mas que a gente precisa Reservar áreas Especiais de interesse social Por exemplo Que podem ser instrumentos Por exemplo De uma estabilização Por exemplo Do próprio valor da terra Claro Que é um dos fatores Que mais incide Sobre a classe social Que habita aquela região E agora nós vamos conferir O nosso minuto Da cidadania de hoje Vamos a ele A Escola de Saúde Pública Traz a mostra fotográfica Quem é essa mulher Com foco em questões femininas E na saúde mental As fotografias Foram tiradas Pelas residentes da escola Marina Pinto E Tatiane Hertel Elas percorreram As principais ruas De Porto Alegre Buscando registrar Mulheres em diferentes ambientes No seu cotidiano O objetivo É compreender A realidade feminina Contemporânea Essa mostra Segue até a próxima Sexta-feira Sempre das 9 horas da manhã Às 5 horas da tarde Na Escola de Saúde Pública Que fica ali Na Avenida Ipiranga Número 6311 Não perca Bom, esse fenômeno Da gentrificação É o que nós estamos discutindo No programa de hoje Com os nossos convidados E eu quero perguntar A vocês agora Vocês acham que A nossa cultura Permite que os imóveis Aqui sejam vistos Especialmente No Brasil inteiro Mas especialmente Na nossa região Com a sua função Com uma função social Que as pessoas Possam ter moradia E função social Juntar essas duas características Olha, eu acho Dentro da cultura brasileira Muito difícil Porque Nós estamos No final Do intervalo Porque assim Porque até para o poder público A gentrificação é interessante Porque gera valorização das áreas E ela tem o recolhimento dos impostos mais alto Quer dizer Não só da habitação Mas de todo o setor Como eu falei Comércio Serviços Então isso gera um aumento Em tese Um aumento de receita Para o poder público Então o poder público Também muitas vezes É um agente participante No processo de valorização E evidentemente Dentro da nossa cultura Que a habitação Social É considerada Como uma benesse Como um poder público Não como um direito Quer dizer Termina como nós sabemos Esses programas Habitação e população E é um direito fundamental Na constituição Lógico O direito ao barato É por isso eu lhe pergunto Porque na Como é que nós podemos ter Isso misturado Dentro da malha urbana Se essa Disputa Pela localização Pelas melhores localizações Isso é deixado Ao livre mercado E eu digo aí Que nós temos Instrumentos Que são Falhos Ineficientes Como o nosso plano Diretor No sentido de Coibir isso Porque há tanta luta Pela moradia Ainda Nós ainda vivemos Isso de forma muito É só nós vermos Os programas Habitacionais Onde é que eles são Desenvolvidos Exatamente No centro da cidade Sempre na periferia Porque são áreas Mais baratas E estão para Aí é uma questão Importante Porque se por um lado Para o poder público É interessante Uma valorização De determinada área E aí quando eu colocava Antes que ele A priori Deve ser visto Como um No conjunto Como um fenômeno negativo Ele por um lado Ele tem um lado Bastante positivo Que é A renovação A qualificação Da ambiência urbana Daquele local Agora Isso tem que ser Controlado Há de haver um controle Quando eu falava Da questão do preço Da terra Porque se não O que gera Por exemplo Um programa Como Minha Casa Minha Vida Que injetou Recursos Que talvez há 20 anos Não se via no Brasil Mas ele joga Ao mercado E o mercado Vai buscar Por rentabilidade Lógica Terrenos baratos Que depois Vai onerar quem? O poder público Porque o poder público Vai ter que levar Para lá Aquilo que não estava lá A infraestrutura A infraestrutura Os serviços urbanos E que Bom Se a gente pensar Num equilíbrio Territorial Entre classes sociais Até o próprio Gasto do poder público Vai ser menor Se ele recolhe menos De fato Porque o valor Da terra Está reduzido E bom Não vai ter aquela Não vai haver Aquela discrepância Nos próprios serviços Etc Mais valorizados Mais caros Por outro lado Ele vai gastar menos Com Ter que atender Uma população De baixa renda Com um custo maior Da infraestrutura Não, isso gera Um desequilíbrio Terrível Porque assim Se nós Vermos a questão Do transporte Por exemplo Hoje é uma coisa Sem saída Porque assim Com essa periferização Das classes mais pobres As linhas de ônibus Têm que ser estendidas Para a periferia Isso tem acontecido Um aumento Das linhas Sem aumento Do número Dos passageiros Isso cai aonde? Isso cai no preço da passagem Porque quanto mais quilômetros Nós tivermos De linhas de transporte Para atender Essas áreas De periferia E se não houver Um aumento Proporcional Do número De passageiros O que não há Obviamente Que existe Um encarecimento Sistema de transporte E aí nós temos Hoje essa discussão No Brasil inteiro Quando eu coloquei Para ver Porque tem Muitas vezes Se empurra Essa população Mais pobre Muitas vezes Áreas de risco Áreas que não Que não são Que não são favoráveis Para que se tenha moradia Acho que até no Maitá Os pobres moraram lá Quando ninguém Tinha interesse Em ocupar aquela área Era lagadiça Problema de doença Era uma área A ilhota A ilhota é a mesma coisa A ilhota é a mesma coisa Uma área insalubre No momento que isso foi resolvido Aí o setor incorporador Se interessou E o poder público Deu graças a Deus Porque aí tem Processo de valorização Quem não quer isso na cidade Que as áreas Sejam melhoradas Mas dentro Desses 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 programas De renovação Urbana E tal A habitação Social Deve estar Presente Sim É um elemento Fundamental É um elemento Que vai causar Vai proporcionar Esse equilíbrio E uma cidade Melhor Para o futuro Quer dizer Porque nós temos Um déficit De política urbana A ser atendido Que bom A gente Cobra E deve cobrar Dos nossos governantes Mas a gente Tem um déficit De como a gente falava Um pouco E cresce a cada ano Mais de século As favelas Não começaram ontem No Brasil A favela A favela mais antiga Do Brasil Pelo menos Na bibliografia Tem mais de 100 anos Morro da Providência No Rio de Janeiro E a mesma coisa Acontece aqui Aqui em Porto Alegre E até também Tem umas outras questões Que mais do que Aquilo que chama No Rio de Janeiro De favela Quer dizer que A ocupação Espontânea Aqui a gente também Tem um outro fenômeno Que é dos loteamentos Irregulares E que é Tão grande Ou talvez até maior Do que Essas ocupações Claro que depois Isso até colabora Para um gasto menor Do poder público E uma organização Melhor do território Já que o loteamento Tem um desenho E etc Mas também Foi uma alternativa Utilizada Muito Em Porto Alegre Para tentar Mas que causa Gera Gera problemas Tanto Para a população Quanto para o poder público A gente nota Que é um crescimento Desordenado Nessas últimas décadas Porque o Alegre Vai crescer para onde? O Tão diretor É um instrumento Absolutamente Ineficiente Para lidar Com problemas urbanos Nós temos outro problema Sério Que é a ocupação Da periferia Pelos grandes condomínios Isso tem gerado Impacto Não só em segurança Porque são áreas Muradas Sem iluminação E com grandes tensões Que as pessoas Vêm andando a pés Quiserem circundar Os condomínios E afetando A população Moradora De classe baixa Novamente Porque evidentemente Que eles vão ser expulsos Não sei para onde Dentro dessa lei De procura Oferta Que Que saídas Teríamos Nesse debate Que saídas Que se propõe Especialmente Na nossa região Porque falavas Do Rio de Janeiro O senhor falou Fora do ar Na questão Ali do centro Do Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Também tem Muito peculiar Porque a classe média A classe média alta Vive lado a lado Com favelas O Rio É uma situação Absolutamente Atípica Exato Aqui Se isola Muito Eu sempre digo assim Todo pesquisador Estrangeiro Vinha ao Brasil E usa o Rio E São Paulo Como exemplos Que são justamente Não são exemplos Para o resto do Brasil Quer dizer Isso é um uso Inadequado De um exemplo Como se Pudessem Utilizado Como exemplo Para todo o Brasil O Rio É muito Não Poderíamos falar No programa Aqui Mas é um Um caso Muito ativo E saídas Para nós Já que tem O que vocês acham Se discutir mais O plano diretor A gente tem A gente tem Uma legislação Como em vários Outros aspectos Do âmbito nacional No federal Muito avançada A própria Emília Maricato Quando comenta isso Ela vai Muitas vezes ao exterior Fala por exemplo Do estatuto da cidade Que é a nossa legislação Por excelência Nossa legislação urbana E as pessoas não entendem Como é que ainda A gente pode estar Nessa situação urbana Ela é uma socióloga Ela é arquiteta E urbanista Mas que fala Em questões sociológicas Claro Sobre os aspectos sociológicos Da questão urbana Porque a questão urbana Ela é muito Ela é interdisciplinar Por excelência Mas como a gente pode estar No momento em que estamos Com uma legislação Tão avançada E aí a resposta É que há Pelo menos a resposta Que ela dá E eu acompanho Que como No estatuto da cidade Foi colocado Que deveria constar Dos planos diretores De cada município Aqueles instrumentos Que estão lá Para eles valerem E aí no município É onde a gente vai estar ali Uma disputa política Frente a frente Com o setor do transporte E com o setor imobiliário E com os E aí no setor imobiliário Há de fazer Clarear os conceitos Quando a gente fala De especulação imobiliária Nós vamos estar falando Mais diretamente Dos proprietários de terra E quando a gente Mas a gente tem falado Dos empreendedores também Porque a especulação Ela é prejudicial Até aos empreendedores Porque por exemplo Falando do quarto distrito Dizer a gente pegar O quarto distrito Por que ele pode ser Mais um motivo Para ele ser a menina dos olhos A parte industrial São grandes terrenos São grandes lotes Tu vai lidar Com um único proprietário Para comprar um grande lote Ou é uma área Que também ainda tem Unidades Habitações unifamiliares Quer dizer Onde a compra A negociação É muito mais fácil Agora a gente Se sabe Que já há dez anos Os especuladores Estão agindo Já compraram seus terrenos Estão guardando lá E agindo dentro da lei De acordo com o E dentro da lei Porque a lei Libera isso Eu acho que a intervenção Do Estado É uma questão corporal É uma intervenção capenga Porque se nós pegarmos Mesmo as tentativas De intervenção Do Estado No sentido de manter Algumas áreas De ocupação De população De baixa renda Como a vila Dos papeleiros São iniciativas Equivocadas Porque não é só Dar a casa Para o indivíduo Porque nós sabemos Que tem inclusive Anúncios De jornal Do Maitá De pessoas Que ganham a casa E anunciam No jornal Para vender Porque aí vão Para a periferia Compra um terreninho maior Compra uma casa Monta o seu barzinho Seu salão E tem uma vida Melhor do que ali Bom Mas a vila dos papeleiros Sem ser raro Porque o nosso tempo Está esgotando Mas assim A vila dos papeleiros É um caso Típico De uma intervenção Equivocada Quer dizer Só dar a casa Para os indivíduos Não resolveu O problema A vida social Daquela área Bom E o assunto vai ainda Mas eu acho Que ficaram alguns pontos Para reflexão Com toda a certeza Nós encerramos Essa edição de hoje O Cidadania volta amanhã Às sete da noite Em ponto Até lá O Cidadania volta amanhã Vamos lá.